Assunto é só isso aí, você vê que é uma pesca de alto mar e eles fisgou um peixe ali E o peixe tá com a bexiga natatora pra fora da boca, você vê É o mundo de pescador rapaz, olha lá, olha a bexiga natatora pra fora da boca Tá parecendo um badejo amarelo, mas mais à frente do vídeo vocês vão ver quem entende mais O meu entendimento é mais de pesquisa, eu nunca pesquei esse peixe, nunca nem vi o mar rapaz Mas nisso, estão dizendo que era um badejo amarelo, mas é mais provável de ser uma garupa verdadeira mesmo Vocês vão ver mais ao longo do vídeo lá, quando eles puxam lá É uma garupa verdadeira e você vê que tá com a bexiga natatora pra fora da boca porque é um peixe ósseo E a bexiga natatora é presente nos peixes ósseos e nesse caso é um peixe ósseo de profundidade Ele usa essa bexiga natatora pra flutuação, né rapaz Uma exemplificação básica aqui, quando o peixe quer ir pra superfície Ele expande os gases ali, que no caso é oxigênio, gás carbônico e nitrogênio dentro dessa bexiga e ele flutua Quando ele quer ir pro fundo, ele comprime aquilo, essa bexiga fica bem pequenininha e ele vai lá pro fundo Aí no caso você vê que tá bem expandida pra fora da boca Eles puxaram o peixe muito rapidamente do fundo d'água pra superfície E essa expansão não conseguiu ser gradativa, foi de uma vez Então expande demais e salta pra boca do bicho, né? E acaba morrendo Tem formas de salvar o animal, mas nesse caso aí eles não querem salvar, né? Eles querem papar e vender É aquela coisa, rapaz, quem que vai julgar esses camaradas, né? Sendo o badejo ou sendo a garopa verdadeira esse peixe aí, são peixes que não deveriam ser pescados Mas é aquela coisa, os caras estão em sobrevivência e eu mesmo não sei julgar, não sou do Ibama, né? Não sei julgar, não sei julgar, não sei julgar, não sei julgar Não sei julgar, não sei julgar, não sei julgar, não sei julgar